Fala moçada, como é que vocês estão? Tudo certo? O Aleman Ride mais uma vez Hoje estou aqui em uma cidadezinha, um distrito na verdade de Santa Maria A 17 km do centro de Santa Maria Epa louco, olha isso cara Que loucura Olha a quantidade de galhos Tem chovido muito aqui na região nessas últimas semanas Está bem complicado até de gravar Mas chuva forte mesmo, olha aí E aqui é uma região voltada para a agricultura, pecuária Tem muitas plantações de arroz aqui na região Então o pessoal está sofrendo com as enchentes aí Agora que a chuva foi dar uma trégua Faz três dias que chove direto, sem parar Como tem parado mais em casa Então nesses dias eu aproveitei para me atualizar aí Nos vídeos da galera no YouTube aí Estou assistindo também novamente, acho que pela terceira vez A moto-expedição carreteira austral do Road Garage Que o Filipec fez com o Badawi Da hora Falando nisso, não sei se vocês viram o vídeo novo do Filipec Que ele fala sobre as viagens e tal Que ele já fez, o que ele vai fazer Nossa, ele está com desafio para 2021 2021 da hora hein Vai atravessar a Europa galera Esse aí vai ser demais hein Vou até comprar uma Smart TV para mim já Para me preparar para assistir hein Vai ser da hora Eu vivi minha infância nesse distrito aqui rapaziada De Arroio Grande Praticamente cresci aqui Então eu tenho muito carinho por essa região aqui Adoro rodar aqui Tem umas estradinhas bacanas Uma hora eu vou fazer para vocês verem Leva para uma rota aqui da 4ª Colônia Uma rota no interior aí Da imigração italiana, alemão e italiana É muito bacana Muitas curvas Paisagens incríveis E aqui do lado de Santa Maria O pessoal pedala muito para essa região também Vem fazer atividades físicas para cá Pedalada Trilha de moto também Muito legal Então agora retornando para a City No corre Pagar conta Vou dar uma passadinha no mercado também Acabou o estoque de comida né Tem que dar uma reforçada Para ficar assistindo os vídeos lá em Tocato Meu café está acabando Não posso ficar sem café Estava assistindo alguns vídeos Do Domingos Bruxo no Youtube Os dragueiros aí conhecem o Domingos O Domingos tem um canal Que dá altas dicas de mecânica aí E tem muita coisa de Drag Star lá E eu estava vendo lá Para colocar a mola dianteira Da Falcon na suspensão da drag Para dar uma reforçada aí na suspensão A moto dá uma subidinha também Ela não fica tão baixa como ela é E o pessoal fala que melhora muito a suspensão da drag Então eu estou me organizando aí Para fazer essa alteração aí Vamos ver Eita Queria aproveitar e mandar um abraço para o Gambim rapaziada Para quem não viu aí Eu participei de um quadro novo no canal dele Entrevista entre motovloggers Motovloggers Pô da hora Gambim Valeu pelo convite irmão Se você não assistiu Corre lá rapaziada Assiste no canal Moto Irmandade Baita ideia do Gambim Desejo muito sucesso para você Nesse novo quadro aí Gambim Cachorrinho, cachorrinho Já começou a chover de novo Então é isso rapaziada Vamos se falando Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau